E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Prevolution Games. Estamos aqui de NBA 2K19, último capítulo aqui da fase prelúdio, comecinho da carreira do menino Kavuka. E temos ali que ganhar do Marcos Young e do Spurs, que é o time que ele tá jogando. E conseguir uma nota acima de B+, no mínimo ou melhor. Então vai ser bem difícil, eu tenho que contar com o apoio de vocês totalmente. Então se inscreve no canal aí, já deixa aquele like. Vamos aqui dar uma upada do nosso querido Thiago Kavuka, vamos melhorar aqui a bola na mão. E a aceleração, ou a força aliás, que é o que a gente tem de moeda ali pra poder upar. Então vamos lá direto pra esse jogo, porque vai dar muito trabalho eu conseguir isso aí. E vamos lá, já deixa aquele like aí galera, vamos dar força pro menino Kavuka. Tá aí a apresentação, primeira vez do menino Kavuka na NBA. É, aquele jogo assim, estamos na fase aí que os playoffs já estão definidos. É a última partida da temporada regular. E aí o Lakers resolveu, e o San Antonio Spurs, resolveram fazer um jogo aí e trazer algumas jovens promessas. E colocar nessa partida que não tá valendo mais nada mesmo, olha o Corey Harris, 19,8 pontos. Tá muito bem na temporada o Corey, eu acredito que o Los Angelesley tem as classificadas para os playoffs, né. Então vamos lá direto pra essa partida aí, eles estão conversando sobre os jogos que vão ter nessa rodada. E sobre ter muitos jovens talentos, né, muitos rookies, que é chamado os novatos lá nos Estados Unidos. Olha lá, Marcos Young e o Thiago, vai sem faís. Boa sorte Marcos. Não quis nem tocar, por favor. Se preocupe com o seu primeiro jogo na liga, otário. É, beleza Marcos, esqueta a cabeça não. Mas vamos tá aí, né. Cheio das graças. Ele tá desde o começo da temporada, e a gente chegando aqui pra jogar essa partida e tentar impressionar pra ver se na próxima a gente consegue algum time pra nós. Olha, toca com o Marcos Young e de três caiu. Tá matando nós. Vamos lá, meninos. Vamos mostrar o nosso talento. Bom passe. Tocou muito bem. A primeira assistência dominando o Cavalcanebi. Espetacular. Olha a bola. O Marcos Young se livrou bem. Calma, calma, Thiago. Boa! Deu um toco no Marcos Young. Toma, seu animal. Bem feito. Olha o passe ponto do Corey Harris. Passe pra assistir. Agora. Boa! O menino Cavalcanebi rouba a primeira bola dele na NBA. Agora sim. Tocou muito bem. Que assistência incrível. Um ale-up. Ponte aérea, galera. Olha a bola. Vamos deixar tocar pro Marcos. Vamos defender. Boa roubada. Mais uma. Tocou muito bem. Comigo, Cavalcanebi. Mais uma assistência. Olha, tocou demais pra lá, tá cá. Tentando achar espaço. Tá difícil. Vem. Faz a parede. Ainda fez errado. Bom passe. Espetacular. A assistência já é a terceira do menino. Brook Lopes. Marcos Yang. Gravou. Filho da mãe. Agora é contra-ataque. Opa, assim pra Harris. Agora que enterrado. Espetacular. Mais uma assistência também. Não acabou, cara. Espetacular. Olha isso. Que cravado, hein? Olha o Marcos Yang. Sozinho caiu. Três. Night Arbom. Bom passe. É pra ele os primeiros dois pontos do menino. Sensacional. Vai. Toca aqui. Toca aqui. Belo passe. Curry Harris. Mais uma assistência. Nota B. Cinco assistência. Spurs leading by six. Não deixa o Marcos Yang solto, não. Boa. Bela roubada de bola. Passou muito bem, Curry Harris. Aqui. Olha o menino cavou. 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 Espetacular. Roubada de bola com contra-ataque rápido. Agora o Marcos Yang. Ponte aérea. Espetacular. Ele se livrou da gente na vacação. Vamos lá. Cadê o Curry? Passa. Um passo. Caiu. Termina o primeiro tempo. O San Antonio Spurs vai vencendo. Marcos Yang fez uma grande partida no primeiro tempo. Vai lá. Vencendo com quatro pontos o Los Angeles Leibos. Vamos ver o nosso status. Quatro pontos. Seis assistências. E duas roubadas de bola. Não está ruim, não. Podemos melhorar? Podemos. Mas vamos lá. É só o nosso primeiro jogo no NBA. Aqui os jogadores é bem diferente. Bem mais difícil. Vamos ver que o menino cavouco consegue aprontar ele. Cadê? Passou bem. Olha mais uma assistência. sete mais. Vai se tornando o garçom. Olha o menino cavouco. Mais uma assistência. Oitava assistência dele. Olha a quantidade de fãs. Mais 1.297. Agora. Para ele é mais dois pontos. Bandeira com o Thiago Cavouco. Vai lá. Every single time. O tempo todo o menino cavouco está em cima. vendo? Vem ela roubada. Pena que não conseguimos ficar com ela. Eu tapo ela agora. Boa. Olha. Tocou com o menino cavouco. E atrai. Kuzma. Randall. Gol. Mais uma assistência aluna. Caraca, galera. Tão um garçom mesmo, hein. Olha o Marcos Henry. Fazendo gracinha. Não pode dar bobeira para ele, não. Olha. Mais uma roubada. Mais uma moça. Passe. Passe. Kuzma. Kuzma. Kuzma de novo. Olha mais. Vamos assistir esse até cima do menino. A menos a nota. Que partido espetacular. Vai acabar o terceiro quarto. Olha o Marcos Young. Tentando. Tocou muito bem. Rebote do menino cavouco, cara. Termina o terceiro quarto. Com quatro pontos de diferença, hein. O Lakers não deixa o San Antonio Spurs fugir. Vamos lá. Vamos conseguir a vitória. Daí o intervalo do terceiro para o quarto. O Ralph, né. O quarto tempo. Aí. Agora vai ter a assistência do jogo. Vamos ver quem foi. Será que foi do menino? Não. Puxa saco. Em cima do Marcos Young ali, ó. Aquela poncha aérea. Vamos lá. Vamos lá. Temos cinco minutos. Passe. Decima primeira assistência do menino. Para Julius Randle. Para Vagland. Ah, o assistente do jogo. Vai. Olha o menino. Mais uma bandeja. Oito pontos para ele. Ah, sim, galera. Será que a gente vai conseguir um double-double logo na primeira partida? Vai fazer um ano aqui. O Thiago pulou antes da hora. Olha lá. Fez a parede em gaso ao filho da mãe. Mediu tempo, o Lakers. Deixou fugir um pouquinho. Agora está cinco pontos de diferença. Está aí o vagabundo aí, ó. Vamos lá, galera. Escuta. Não podemos deixar o Marcos à vontade. É, eu vou cuidar disso. Então vamos lá. Vamos fazer isso. Vamos quebrar eles. Toca aqui. Toca aqui. Olha o menino. Achei que ia cravar, mas está ótimo. Consegue o double-double. Dez pontos e onze assistência. Sensacional a primeira partida, hein? Conseguiu um double-double não é para qualquer um, não. Logo no primeiro jogo. O Marcos vem. O Thiago protegendo bem. Deixou e vai cair. Olha, sete pontos separa. Belo passe. Mais uma assistência décima segunda. Volta a ser cinco pontos. Vai, menino. E era lá, mas ainda deu certo. Que cravada espetacular. Brandon Ingram. Que cravada, hein? Olha lá, três pontos. O menino cabuca. Caiu. Doze pontos dele. Faltando nove segundos. Vai lá. Fez a falta. Intencional. Marcos, ele vai vir. Para. Tiro livre. Um ponto só. Ih, emoção. Olha o Marcos, ele vai vir. Vinte e tantos. Caraca. Jogou demais, mano. Na temporada, ele está com a média de vinte e três, mil e nove. Thiago, vai fazer a falta. Isso. Eu sei que ele errar. Ai, caiu. Droga. Carvalho, não vai. Acertou as duas. Pediu tempo, Lakers. Agora eu quero ver. Vamos lá, galera. Vamos lá. Uma cestinha de três. A gente leva para a prorrogação. Eu estou com o Ritchie conversando com o pessoal ali e tal. O Aldridge e o Gasol ali, Timastro. Olha o menino. Passou para cá. Uma bola para ele para cair de três. A bola bateu no ar e saiu. Termina a partida. E o Spurs vence por três pontos. Mas foi muito acirrado, muita disputa até o final. E o menino Cavuca teve a bola do jogo ali para ir para a prorrogação. Não deu. Não foi dessa vez. Jogamos muito bem. Aí o Corey Harris. E agora o menino Cavuca ali. Olha o Falcão Negro. Big Tony. Eu não acredito que eu te vejo aqui. Estou aqui como um fã. Não como um fã. Estou aqui como um fã. Foi um grande jogo, filho. Foi um grande jogo. Muito obrigado. O que você achou? Eu tenho espaço? Esse é só o começo. Os times vão fazer uma escolha nesse verão. E você faz parte dela. Bem-vindo à NBA. Até que enfia o menino Cavuca. Está onde merece. Está aqui. Está aí. Agente Limbo 2018 está aberto agora. Vamos ter que escolher o time. Temos ali 20 minutos, mil moedas por jogo. E isso é um reserva top. E aqui um reserva normal, 18 minutos, 16. Olha lá. New York Knicks, Clippers, Chicago Bulls. O Phoenix. Eu queria aqui o Utah Jazz, galera. Mas só 13 minutos e jogador de rotação. Então não quero. Vamos pegar o mais óbvio mesmo. Que é o Phoenix Suns. Jogar 20 minutos e a gente já ser um dos reservas top. Olá. Eu aprecio muito o contato com a gente. Eu quero saber se sua carreira está a partir desse ponto. Tá. Muito bom ouvir isso. Eu sinto que já faço parte do time. Olha lá a oferta. Mil pontos por jogo. 20 minutos. Um bônus e contrato de 4 anos. Então vamos aceitar, né, galera? Não vou nem fazer muita gracinha aqui. E vamos para a NBA, que é o que interessa. A like in hand. Daí o menino com a boca chegando no Felicity Room. Sua casa ali, né? E aí, garoto. Como você está? Apreciei você ter me chamado. Quem sabe você não pode ser meu agente agora. Vamos sentar ali e bater um papo. Vamos lá. Ele quer ser nosso agente, né, galera? Já está de olho no roubar os nossos milhões. Fiquei umas temporadas aí atrás. Eu ainda lembro do meu primeiro cheque. Tinha um logo no top. Pequeno Knicks. Nossa, ele está vislumbrando a gente, né? Ele falando de Miami, depois do jogo, ir para a nossa mansão. É, tem vários carros aí, ó. Coleção de Vince Carter. O Vince Carter tem um monte de filho, né? Paga um monte de pensão. Ele disse ali. O James Harden. Ele está falando sobre todos os pessoal ali. Parece que é o que ele agencia, né? Está querendo fazer a nossa cabeça. Ele está contando a história dele. Que ele era jogador também, mas um teste cardíaco fez ele parar de jogar bola. Nunca mais pôde jogar bola de novo. Ele teve um problema de coração e esse foi o pior dia da vida dele. Eu mudei minha identidade, minha razão. Isso era tudo, né, para ele. Depois disso, você pode me supor, né, meu? Tentei achar meu lugar e agora ele está aí como a gente. A história é triste, mas faz parte, né? Joelho quebrado. Estamos bem? Opa, claro que eu estou. A real razão de eu estar aqui é que eu quero ser seu agente. Ok. O menino Cavuco está meio assim, né? O menino Cavuco está meio assim, né? Aí, novamente, ele falando sobre a possibilidade de dar um salto financeiramente. O que você ia querer com o jogador undrafteado, que não foi drafteado pelos times? Dia após dia, conversarei com a mídia, trarei contratos para você. Nesse instante mesmo, já estou procurando pagamento para você. Cuidado da sua mídia social. Vou construir um carro para você, uma fortuna. Casa, mansão. Tudo gratuito. Aí vai ser bonito, hein? O menino Cavuco, carrão, mansão, tudo de graça. Será? E dá para conseguir tudo isso? Nós somos sobreviventes. Aqui no mundo real. Imagine o que a gente pode fazer junto, né? É só o almoço. Depois você me pergunte. Me responde, aliás. Aí o menino Cavuco ficou pensativo, hein? Imagine só, cara. Eu acho que o Tiago já vai tomar a decisão, hein? Olha lá a cara dele. Está aí. Está aí. Ei, quer saber de uma coisa? Não preciso pensar sobre isso. Estou dentro. Está aí o menino Cavuco arrumou seu primeiro agente. Estamos na NBA, na equipe do Phoenix Suns. E eu conto com o apoio de vocês, galera. Se você não é inscrito, se inscreve agora aí. Já deixa aquele like que ajuda de montão. Até o próximo episódio. Não perca. NBA, galera. Agora nós estamos no mundo real aí da NBA. O bicho vai pegar. Um abraço. Até o próximo episódio. Valeu e... Fui!